Tô mostrando aqui esse Moto Max que está à venda, ok? Ele está em perfeitas condições, em garantia, tá? Olha só, ele tá 100%, ele é usado com capim, eu tô mostrando aqui pra vocês o estado dele. Está 100%. Então tem marcas. Ele é um chip só, tem 64GB de memória interna, ele tem 2GB de RAM, um processador aí cabuloso pra jogos. Ele é perfeito, 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 tá? A tela está 100%. E você pode adquirir aí pelo Mercado Livre, tá? Vou deixar o link. Aproveite aí as ofertas. Ok, aguardo a sua aquisição. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.